Oi, amores! Tudo bem com vocês? Olha quem chegou aqui, gente! Olha, olha, olha quem tá aqui! Juna Mil Watts! Agora eu vou poder fazer a resenha e os comparativos aqui com a Juninha 350. Gente, eu tive uma surpresa! Recebi hoje na minha casa a Juna Mil Watts e já tô louca pra gravar pra vocês. Já fiz um vídeo de unboxing, tem vídeo ensinando como andar com a 350, vamos fazer um vídeo mostrando a mil na chuva e tudo mais. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Quer acompanhar os vídeos todos? Ativa o sininho das notificações. Não sei qual dos vídeos vão primeiro, porque eu gravei um monte de conteúdo pra vocês, né? Mas vamos ver, vamos ver aí o que vai saindo por esses dias aí, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, se inscreve no canal já pra não perder esses vídeos, tá bom? E logo, logo eu posto aí pra vocês as novidades.